Hino da Associação Atlética Parque Itabajaras, time amador de Tupã, São Paulo, por isso ele pensou em São Oliveira ou Luizinho. Associação Atlética Parque Itabajaras, nosso dragão. Associação Atlética Parque Itabajaras, campeão, campeão. Associação Atlética Parque Itabajaras, nosso dragão. Associação Atlética Parque Itabajaras, campeão, campeão. Vermelho e branco, Tupãs, no amador, mais uma vence. Desde 75, eu sou Tabajara, com muito orgulho, com muito amor. Eu sou Tabajara, com muito orgulho, com muito amor. Associação Atlética Parque Itabajaras, nosso dragão. Associação Atlética Parque Itabajaras, campeão, campeão. Associação Atlética Parque Itabajaras, nosso dragão. Associação Atlética Parque Itabajaras, campeão, campeão. Vermelho e branco, Tupãs, no amador, mais uma vence. Desde 75, eu sou Tabajara, com muito orgulho, com muito amor. Eu sou Tabajara, com muito orgulho, com muito amor. Tupãs, 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 tupãs! Uh!